E aí galera do canal Aquarius03, beleza? Quem tá falando é o Alexandre E hoje eu tô aqui no SketchUp No aplicativo aqui do Google De fazer projetos de casa e tal E eu vou tá fazendo aqui o nosso projeto do Aquarius Marinho Que eu tinha prometido pra vocês aí Eu vou tá pondo meio que o timelapse aí E no final, quando tiver tudo prontinho Eu explico pra vocês o que vai ser o Aquarius Mais ou menos, não dá pra explicar tudo direitinho Mas eu espero que vocês gostem do vídeo Espero que vocês gostem do projeto aí E obrigado aí pelos 71 inscritos do canal Valeu aí pra quem é inscrito E tá acompanhando a gente aí Então é isso daí Deixa o like aí embaixo Já vou tá deixando o link do grupo do WhatsApp Aqui na descrição pra quem quiser entrar Então é isso daí, bora lá pro vídeo Tchau! 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 Tchau, galera Então, galera Acabei aqui o projeto É... Fiz mais ou menos aqui Pra vocês terem uma ideia De como vai ser Capaz de ir no final desse mês Já lá pro dia 10 Do mês que vem Dia 5 Eu vou já comprar o aquário Na minha certeza Então, vamos lá Ele vai ter aqui 45 cm de comprimento 45 cm de largura E o Samp 15 cm E a altura também é 45 cm Então vai ser 45 cm, 45 cm, 45 cm E 15 cm de Samp aqui Vou mostrar um pouco pra vocês aqui dentro do Samp Vai cair a água Vai cair no perlon Tô pensando em colocar um origem também Vai passar ali por baixo A água Vai vir Vai passar pelas cerâmicas Vou especializar a marca Porque também não precisa Vai sair da cerâmica e vai vir aqui pra um skimmer E É difícil demais de mexer Vai passar aqui pelo skimmer Aqui na terceira E da terceira Já vai vir aqui direto pra Bomba de recalque Vai mandar água de volta pro Samp Aqui Eu fiz o cano em mais ou menos aqui A bomba de recalque vai ficar aqui E já vai mandar direto pro aquário Vai ter silicone preto aqui Pra Eu mostrar o Samp Aqui lá frente É Certo Vai ficar as rochas aqui E ele vai vir também já no No móvel Vai ser o móvel Não sei as medidas certas Mas vai ser um móvel simples mesmo Só pra O aquário mesmo Vai vir top já com ele Então é simples Perlom Vai passar perlom por higiene Mídia É Skimmer E bomba de recalque Então Esse é o projeto 15 aqui de Samp Aí vai sobrar 30 aqui De largura De display 45 na frente 30 aqui 45 subindo O móvel Eu não sei Qual vai ser a altura dele Mas é isso daí É só pra Ilustrar mais ou menos Aí pra vocês O que vai ser o aquário Eu já vou estar adiantando aqui pra vocês É A fauna Que eu acho que Que já é confirmado Que eu vou colocar Vai ser um palhaço em comum Um Frost Beach Então já é um Spoiler aí Então é isso daí Eu espero que vocês Tenham gostado aí Do projeto É Quem acha que tem alguma coisa aí Pra melhorar Me fala Top aqui Nos Samp Pode ser que tenha Algumas mudanças ainda Não sei Vai vir Também Que Não deu pra me fazer aqui Uma caixa de reposição Que já vai repor Automático Com a boinha Mas Tá tranquilo Então é isso Só pra trazer aí Imóvel Eu espero que vocês Tenham gostado Do projeto Do vídeo aí Se gostou Já desse seu like aí O aquário Vai ficar top Talvez mês que vem Já saia no canal aí Eu tô procurando Tem uma câmera boa Pra mim Fazer a gravação Desse vídeo Do aquário Que meu celular Vai ficar uma qualidade Muito ruim E esses vídeos Tem que ser top Tô procurando Uma câmera simples Barata aí Mas acho que Vai dar tempo Se eu comprar uma Então é isso aí Esse é o projeto Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito Já estamos aí com 70 inscritos Muito obrigado mesmo aí Quem me inscreveu É Isso aí Se inscreve Deixa o like E falou